Música Música , a gente passa mais um pedaço Música 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 Que será Música O bolo que ele gosta, chocolate mint! e parece que se os armys pushups ou os navys pushups aren't working out nono da hora de apagar na hora da apagar no, mas está no perfeito e não está na hora de apagar não está na hora de apagar é supposed to be a woman's work? é supposed to be the woman's job eu estou sendo a woman's job . . . . . . . . . Tardinha! Aqui tá! Ché-chá! Melissa! Aleluia! AAAAAA! 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 Gente, ele só faz aniversário dia 22, mas como ele não vai estar aqui com a gente, por isso que a gente resolveu fazer hoje, tá bom? Espera aí, espera um pouquinho só, gente, eu queria fazer uma oração primeiro, antes de a gente comer, eu quero agradecer a Deus por ele ter uma oração por ele ter conseguido mais um ano de vida, é uma alegria para mim como pai, é lógico, mas entre nós irmãos e amigos, é um prazer muito grande, porque a gente sabe que hoje ele está aqui, amanhã a gente não sabe onde ele está, ele vai estar lá trabalhando, então eu quero aproveitar esse fim de semana que ele está aqui e agradecer a Deus pelas bênçãos que ele tem nos concedido e mais um ano de vida para ele também, que Deus possa usar ele para agradecer a obra dele, a igreja, que um dia ele possa estar junto com a gente na igreja, aqui também, certo? Então vamos orar? Vamos. Querido bondoso de Deus, Pai de amor e misericórdia, muito obrigado Senhor por esse maravilhoso sábado, por estarmos aqui entre amigos e em especial também a Deus pelo aniversário do Júnior. Amém. Que o Senhor possa conceder a ele, Senhor, muita vida, muita paz, muita saúde e que ele possa estar, Deus, sempre ligado nos seus caminhos. Amém. E que ele possa completar muitos outros anos de vida para ti, ó Deus. Amém. Perdoe-se os nossos pecados, abençoe também esse bolo, esse alimento, que o Senhor possa estar presente em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 O que é que é romance? Quem quer rola? Pão! Miquem? Oh, é a tira! Qual é a tira que você tá gostando do bolo? É o bolo! Gente, quem quer bolo? Tô filmando! Tô filmando? Tira a tira! 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 Não, como é que fala? Um, dois, três e... Não, de novo. Um, dois, três e... Pão! Eu vou mandar a risada no YouTube. Tá bom, gente. Tão tudo. Um, dois, três e... Não, não. Os outros também não temos a bolinha, a mesma coisa. Não, pois. Ricardo tá sendo ganhado. Eu sou maleta. Não, não. Eu também não gosto de água. Não, não... Ahn? Um, dois, três e... Não. Ahn? Ahn? Eu não sei, eu não sou eu.